Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser um vídeo sobre como exportar o seu projeto para o Android. No finalzinho eu vou comentar como exportar para a iOS também. Então vamos logo para o vídeo, deixa aquele like que ajuda bastante o canal. Comenta aqui também que ajuda bastante o engajamento, qualquer coisa já ajuda. E vamos lá. Bom, eu vou usar como base o meu projeto da Godot. Então se você não viu a série do jogo 3D, assiste lá que está bem legal. E aí no último vídeo do canal eu fiz um vídeo sobre como colocar um Joypad, fazer o botão bonitinho para funcionar aqui no mobile. Que é isso daqui, ajustamos a resolução. E agora só falta exportar para a gente testar lá no nosso celular. Vamos começar por o Android, que a maioria da galera tem. Para exportar para o Android você precisa de duas coisas. A primeira coisa é instalar no seu computador o OpenGDK17. É muito fácil, você clica aqui. E aí você escolhe aqui certinho o seu sistema operacional e instala isso daqui. Eu já tenho instalado, não vou instalar de novo. E aí usa tudo padrão, dá ok em tudo aí, vai instalar na pasta certa. E se der errado aí vocês falam comigo, mas vai dar certo. E aí o segundo passo aqui, download o Android SDK. SDK significa Software Development Kit. Ou seja, ele é o kit de desenvolvimento do Android. E temos duas formas de obter esse Android SDK. A primeira é tendo o Android Studio instalado no seu computador. No caso eu tenho. E a segunda forma, se você não quiser instalar o Android Studio, que é bem pesado, você pode instalar só o que a gente precisa. Que é o SDK em si. O Android Studio é uma IDR, é o software maior que você vai programar, fazer aplicativo para o Android. E só o SDK você pode instalar usando a Command Line Tools. Se você entra aqui no site também, você vai cair nessa página aqui. E você escolhe aqui a sua plataforma, o Windows, ou esse aqui, ou esse aqui, esse aqui, o meu emac e instala. Também é muito simples e você vai dando ok na instalação até instalar direitinho. Provavelmente vai instalar na pasta de documentos e é tudo certo. E para esse caso, se você quis instalar só o Command Line Tools, você tem que copiar. Clica aqui, copia esse comando. Abre o seu CMD, o prompt comando. E cola esse comando lá. E falando em CMD, prompt comando, esse passo, que é o próximo passo aqui, create a debug.keystore, a gente vai precisar saber o básico do nosso CMD, do terminal. Porque a gente também vai ter que fazer de novo o comando por terminal, que é esse daqui. Eu vou explicar rapidinho o que é isso daqui. Isso daqui é um comando para você gerar um arquivo debug.keystore. .keystore é tipo a extensão do arquivo, como se fosse um .txt. E isso aqui vai ter as suas informações de assinatura, vamos dizer de assinatura, tá? Vai gerar uma chave RSA com usuário e senha, para você poder validar, assinar o seu app e poder instalar no seu celular. Eu vou copiar aqui, eu vou mostrar um print. Esse é o print aqui do meu Windows que eu tenho. Eu criei uma pasta aqui, ó, no usuários, documentos. E aí se você criar uma pasta, chamei de minha pasta, clicar com o botão direito, você pode abrir direto no terminal, se você não sabe navegar direto pelo terminal. Às vezes eu clico aqui no Windows, vou CMD, Enter e já vou navegando. Mas para quem não sabe navegar, assim também cai lá. Você abre o terminal, o CMD, já direto nessa pasta. Então tudo que você criar lá, você vai criar dentro dessa pasta. Isso é bem importante. E aí eu fiz isso e abriu essa tela. Então também tirei o print, tá vendo? C2 pontos, user, Nat, minha esposa, documentos, minha pasta. E aí aqui a gente vai criar aquela linha de comando, ela cria esse arquivo para a gente direto. E aí se você reparar aqui dentro, você vai poder achar esse alias. Esse alias vai ser o nosso usuário. Tá aqui, ó, Android Debug Key. Você pode mudar. Se você copiar, colar essa linha aqui no Notepad, você pode mudar. Assim como o KeyPass, que é a nossa senha. Você pode mudar esses dois se você quiser. Ou você pode deixar assim. Eu também deixei assim. Ninguém vai invadir seu computador e mudar a senha para você, para roubar seu aplicativo. Eu espero que não. E aqui esse KeyStore não pode mudar, porque é o que a gente quer que a GUDU vai procurar. Fica em mente que a gente vai ter que usar esses dois valores agora na GUDU. Então vamos para lá. Então repetindo. Abre lá. Copia isso daqui. Vai abrir aqui o seu terminal. Dá um Ctrl V. Aperta Enter. Ele vai criar. Pode copiar e colar isso daqui, ó. Cedo esse caminho, tá? Para você usar lá na GUDU. Então deixa aberto o seu terminal. Aí a gente vai vir aqui, ó. Em... Vamos vir aqui em Editor Settings. E vem aqui por último. Export Android. E aí a gente tem que configurar essa tela. Então, ó. Primeiro vamos pular para esses dois. Tá vendo? KeyStoreUser é o que eu falei. Aquele valor que está alias. E Pass de Password, tá? Android. São aqueles dois valores. Se você deixar padrão, copiar e colar. Você vai ter que escrever aqui. No meu já está escrito. E vai estar vazio aqui para vocês. Se vocês nunca fizeram. Vocês têm que procurar aqui na pasta. Clica aqui. E aí vocês têm que procurar dentro do computador de vocês. Onde instalou o seu Android SDK. Que vocês acabaram de instalar. E vocês têm que achar o caminho do KeyStore. Esse caminho é o que eu falei. Lá no terminal, tá? No meu caso está Users Felipe Merle. Está dentro da pasta principal. Então se eu tivesse feito aqui no meu Windows. Seria esse C2 pontos. User, NAT, documentos, minha pasta. Barra, KeyStore. Aqui, barra, debug, ponto KeyStore. Certo? Então vocês copiem e colem. Se você configurar aqui. Vai ter uma coisa a menos para configurar no Export. Então vamos fazer o final. Que é o mais difícil. Vamos criar aqui. Project, Export, Android. Vocês não vão precisar aqui. Preencher nada de KeyStore. Porque a gente fez isso e deixou salvo para Godot. Para todos os seus projetos já vai estar certinho. E aí é só. Muito simples. Aqui, ó. Export Project. E aí você escolhe uma pasta. Então eu fiz uma pasta aqui dentro do meu computador. Eu vou salvar. Vocês podem salvar só o APK. A diferença do APK e o ponto AAB. É que o ponto AAB é o arquivo que você vai upar na Play Store. Então se você tiver uma conta na Play Store. Você vai upar o ponto AAB. E se você quiser instalar sem compromisso nenhum no seu celular. Pode ser só o APK. É bom colocar com o debug aqui. Sei lá. Caso aconteça alguma coisa de ruim a gente consegue ver. Dá um Open. E aí ele vai dar um Create. Vai fazer o Export. Vai usar lá o JDK, o SDK. Vai demorar um pouquinho. E no meu caso já foi. Tá vendo? Pode até ver aqui rapidinho. Que ele validou o Pass e User. Tá falando Signed. Então a gente assinou o certificado do Android do nosso aplicativo. Então eu close aqui. Então aqui tá o meu APK. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar e colar no meu Google Drive. Que eu não tenho como colocar meu celular aqui no cabo. Bom, aí eu fiz o download aqui rapidinho. Upei no Google Drive. Vou instalar. Ele vai dar um aviso aqui no Android. Tá? Então vocês tem que clicar em Mais Detalhes. E instalar assim mesmo. Pra ele poder instalar o seu aplicativo. Porque ele não reconhece que a gente é confiável. A gente confia mesmo assim. E aí aqui tá. Minha tela inicial feia pra caramba. E aí eu apertei Start Game aqui. E meu joguinho tá aqui. Bonitinho pra eu poder testar. E ver se tá tudo funcionando. E também se tiver funcionando. Mostrar pros nossos amiguinhos aí. Eu vou comentar rapidinho sobre iOS. Pra exportar pro iOS. Pra um iPhone. Você tem que ter... Você tem que pagar a Apple os 99 dólares. E ser um Apple Developer. Qualquer coisa. E aí tem que pegar os seus dados. Pra preencher. Bonitinho aqui. E também uma coisa bem importante. Você tem que ter um Mac. E instalar o Xcode. Tá? Que é o equivalente ao Android Studio. O Xcode. Pra poder instalar o jogo aí no seu iPhone. O equivalente ao APK do iOS. Chama .ipa. Mas o .ipa ele precisa de uma assinatura. E pra você assinar. Você tem que pagar a conta. E aí você pode instalar no celular das outras pessoas. No seu... Mas geralmente as pessoas tem o Xcode. E espetra o celular lá. Espetra o iPhone. E instala direto usando o Xcode no iPhone. As pessoas não costumam usar o .ipa. Só pra comentar. Eu não vou fazer esse passo aqui. Porque vai ter o meu certificado. Que eu paguei muito caro nele. E como eu tenho iPhone. Eu sempre faço export de iOS. Porque eu sou programador iOS. E pra Android. Eu espero que você tenha entendido. Se você tem alguma dúvida. Eu vou deixar o link do Discord. Aqui na descrição do canal. Entra lá. E manda uma dúvida pra mim. Ou pra qualquer um que estiver lá também. Se o pessoal souber responder. Eles respondem. E se liga no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser como rotacionar a câmera. Primeiro com o mouse. E aí depois. No outro vídeo. Eu vou fazer uma área de touchscreen aqui. Pra gente poder rotacionar a câmera com o dedo. E deixar o jogo mais igual. Aos jogos que a gente tem aí. Pra baixar. Que a gente joga. De vez em quando. No nosso celular. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se não for te atrapalhar. E se você puder. Vou deixar o link do livepix.gg. Então tem as opções de doação. Ou membro lá. Então ajuda bastante o canal. E é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.